Olá gente, o Tato aqui mais uma vez e hoje eu vou conversar novamente com a figura que você já conhece aí, que foi o Domingo, é o rapaz que contou a história lá, o senhor que contou a história lá do papagaio, né, do loiro que falou, Domingo, obrigado, viu, tem mais uma entrevista pra gente, ele vai contar um pouco da história de vida, né, e aqui nós estamos aqui nesse clima gostoso, vamos aproveitar e bater um papo. Sem mais demoras e vamos lá, vamos lá, Domingo, vamos conversar. Domingo, e aí, você volta pra São Paulo? Ah, se Deus quiser, se Deus quiser eu tô voltando pra São Paulo, tô fazendo tratamento lá, que você sabe que a gente correr atrás do tratamento, da saúde é bom demais, não adianta o cara ter uma poupança boa no banco, ter poupança boa e não ter saúde, não tem nada. Não tem nada, não tem nada, então por isso é, inclusive os meus filhos lá em São Paulo, eu devo muito, não sei agradecer, uma família que eu tenho lá em São Paulo que pra isso cuide de mim, pra isso cuide de mim com todo prazer, o Noé, todos, todos, todos. É, o Noé aqui, e tem um que tá em Brasília, né? É, tem um banco que tá em Brasília, ixi, Deus um livro, Deus um livro, aquele dali quando me vê, ele já vai logo me abraçando e chorando logo, eu já nem gosto de abraçar com ele, que a emoção é demais. É, por isso eu digo que eu amo meus filhos de todo o meu coração, de todo o meu coração, eu amo meus filhos. Então vamos falar, é, é, vamos lembrar, né? Se não se falar de um, não se falar do outro, né? É mesmo, é mesmo. É, Joãozinho tá em Brasília, é, Ziel tá em São Paulo, um abraço pra Ziel que é meu amigo do coração, e o irmão Moisés que tá também em São Paulo, né? Que é o Guindu, e tem mais, é, tem Cássia, é, tem Cássia, tem, tem Elda, é, tem Jessé, Isaac e Noel, e Noel que é o mais velho, né? Um abraço pros filhos aí do seu Domingo que tá aí em São Paulo, um abraço pra toda a família, né? Tem tanta gente nossa em São Paulo, tem meus irmãos também lá, um abraço pros meus irmãos, pra minha filha que tá lá. Domingo, então, e qual é a história, Domingo, dessa vez? Ó, não pode contar a história de novo do Louro. É, não pode contar a história mais do Louro. E aí, como é que é? Moisés, tem muita história a contar, sabe? É, hoje a gente tá nos dias todos diferentes, é, de primeiro o negócio aqui era boa demais, rapaz. De primeiro, porque você sabe, você sabe que naquele tempo ninguém tinha cartão, não tinha cartão, não tinha nada, era tudo no dia a dia de serviço, e a gente vivia uma vida boa. Boa. A gente vivia uma vida boa, eu gosto de lembrar, eu gosto de lembrar. Eu tinha minha esposa, já partiu pra o senhor, eu tenho certeza que ela já mora com o senhor. Então, eu tinha, e naquela época, naquela época, eu tinha um carro bom na porta, que toda hora que eu batia na chave, eu ia pra onde fosse, tá vendo? E hoje parece que nada é nada, eu tenho minha aposentadoria e nada é nada. A gente teve alguns dias difíceis, a gente arruma o dinheiro, vai no mercado, quando chega lá vem com uma enxaria de mim. É verdade. É, tá vendo? E me fala, mas história, fala outra história que você lembra aí. Ah, que história engraçada daqui do lugar. História, eu tenho uma lembrança também, muito bem, tá vendo? De primeiro, a gente ficava lá, mas tava saindo aqui nesses matos, parece que o tatu já tava aqui na porta. Nas portas. Parece que o tatu já tava na porta, a gente ia ali, ia todo cheio, pegava dois tatu já ia cheio, já era, entendeu? Mas eles alijaram. Tinha muita caça. É, muita caça, a gente vinha, pô. É, sempre era providência de Deus. Era providência, né? Era providência de Deus. Hoje em dia, é, as coisas assim, algumas coisas se tornam mais fáceis, mas... É, é. Naquela época pra comprar o óleo era difícil, né? Não, era na cunhé, pô. Era na cunhé. Era na cunhé. O velho pé de catarano, eles vendiam ali no rincos, era na cunhé. Tinha uma manteiga que eles vendiam na cunhé. Aquela manteiga ali, vinha numa latona grana assim, de carozena. Ali, aquela manteiga, eles vendiam na cunhé. Na cunhé. Era, vendiam na cunhé. No meu sentimento, nós tava com a professora Rita, que veio aqui, ela deu uma entrevista pro canal Tapiella, que foi uma entrevista muito boa, por sinal. O senhor estudou com ela? Não, não, não. Mas lembra dela? Lembro, mas eu já estudei com o Miguel. Miguel, mas meu tio. É, quando ela foi embora, o Miguel começou a escola. É, quando ela foi embora. Logo em seguida, o Miguel começou. Era um professor muito bom, ensinava a gente muito bem. É, tá vendo? E como que era, Dom Miguel? E ela chegou, ela foi embora, mas o senhor tinha a mesma idade que o Miguel? Era, Miguel era mais velho que ele. Mais velho? Era. Ele era mais velho que eu. Aí, na época, tinha palmatória. Ah! Uma vez, meu irmão. Tá aí, ela viva e saindo. Nilce, eu não sei se ainda vive, mas a Elisa tá aí, que ele botou de castigo. Ele botou de castigo, um assim de frente com a outra, pra falar com as outras. E não falaram com as outras. Não falaram. Era de mal as duas. Era de mal as duas. E foi pro bolo. Foi pro bolo. Quem não falar, aí a Nilce ficou com medo dos bolos. Aí, falou logo. É Elisa. É Elisa. E a Elisa disse, eu não falo. Eu não falo. E aí, Miguel arrochou o bolo. E ela foi pra casa com uma manchete, mas não falou. Não falou. Mas não falou. Naquela época tinha a palmatória. É. Eu ainda cheguei, alcancei a palmatória. Lá em 92, aqui na escola de Edilson, ainda tinha a palmatória. É, mas era ruim, porque causava medo pra gente ir pra escola. Um pouco certinho. É. É. É, a gente aprendia, mas era um sacrifício. E o Miguel, ontem você estava contando a história do Teiu, como que era? Sim, outra coisa que eu vou lhe dizer logo. Primeiramente, a gente vê a diferença. Hum. Aí, a gente saia no pé dessa ladeira aí. Hum. No pé dessa ladeira. Por gosto, você podia olhar, era só arroz, de ponta a ponta. Só arroz aqui embaixo. Só arroz. Logo aqui ficava uma mão, né? Logo, aí ficava aí. Era aí. Muita, muita gente aí. Você olhava aí, daqui de custódia até lá em cima. Até lá em cima era só arroz. Aqui é uma coisa mais maravilhosa do mundo. Aí, a abóbora. Todo mundo que tinha aqui, já tinha seu pé de abóbora. E era uma faturona aí. Por conta, rapaz. Rapaz. Era uma faturona. É, Domingo. Naquela época, aqui era uma mão, né? É, aqui era uma mão. Aí, o pessoal descia. Naquela época tinha muito enchente, né? Tinha muito enchente. Tinha muito enchente. Era. Tinha muito enchente. Aí, o povo, quando estava perto da... O povo já ficava dois longos. Pra cuidar. Aí, pra enchente não levar o arroz. Era. Vixe. É. Porque aqui já começa a baixar pra lá, né? Era. Eu lembro que eu tinha um tio, João Batista. Ele tinha um paquete. Aí, vixe. Aí, o povo arrumava esse paquete dele aí. Pra atravessar o arroz pro outro lado. Pra atravessar o arroz pro outro lado. E aí, fazer aqueles piquetes de arroz lá do outro lado. Pra, no modo de enchente não levar. No modo de enchente não levar. É, no modo de enchente não levar. Era muito... Era muita fartura, mas... Era muita água, né? Era muito peixe. Era muita chuva, muito peixe. Agora, hoje em dia, já não tem mais. É. Não tem mais peixe. É. Hoje não tem mais peixe. Naquele tempo... Naquele tempo, rapaz, peixe. Mas, tava... Saí aí, né? Nessa beira de rio. Nessa beira de rio aí, já pegava. É. É. Domingo as coisas mudam muito, né? Pois é, rapaz. Eu gosto de tá aqui, tá conversando. Que eu lembro da parte aí que a gente ia pescar. Teve uma época que a gente ficou ilhado desse lado. Ali no barracão. E aí, só ficou mais ou menos um mês a enchente aí. E só que a gente pescava. Só que a gente sobreviveu do peixe. Que era muito peixe aquela época. Inclusive, foi a sua irmã, Noemi. Que hoje mora em Itaguaçu, né? Ela ficou aqui ilhada com a gente. Aquela época foi 92, eu acho. Uma enchente de 92, se não me engano. E era muito peixe. Gente, aqui é muito bom. Eu tô aqui onde eu trabalho. Gosto muito desse ambiente aqui. E Domingo veio aqui me visitar e conversar um pouquinho. E aproveitei e vamos conversar. Falar um pouco da história do Domingo. Se ele quiser falar mais alguma coisa, pode ficar à vontade. Lembrar alguma coisa que quiser falar. Pode ficar à vontade. Eu tenho muita coisa aí. Minha mãe, na época, nós tinha um arroz aí. Nós tinha um arroz aí muito bom. Arroz de primeira. Arroz de primeira, vixe. Aquilo ali, ela trouxe uma semente de arroz. Encantou o povo. Porque não tinha. A semente de arroz não tinha. O arroz chamava arroz cutião. Cutião. É, o cacho dele era amarelo. Aí, o meu pai foi para o Riacho da Areia. E arrumou essa semente de arroz lá com zuca de belo. E quando ele chegou, que plantou o arroz. Que o arroz comeu. O povo endoiado dessa semente de arroz. Endoiado dessa semente. Hã? Querendo para retribuir. É, querendo porque o arroz tem um cacho grande. E aí foi uma coisa mais importante. Nesse arroz. Esse arroz. Lembro que nem hoje. Era muito interesseiro a minha mãe. E aí depois ela fez. Fez semente desse arroz e vendeu para todo mundo. Aí espalhou, né? É, espalhou. Espalhou. Aqui, hoje em dia, o agaroba tomou de conta, né? Aqui na região de Rio tem muita agaroba. Pois é. Mas naquela época não tinha agaroba, né? Não tinha, não tinha. Não tinha extrair. É enxergante. Não tinha agaroba aqui. Não tinha agaroba aqui. É. Todas as roças aqui tomou de conta. Se não se matar, se não tirar. E ela é muito rápida, né? Muito rápida. Muito rápida. E a bicha parece que tem uma coisa que tem um contato com a terra. Que chega seca. Duro da seca. E a bicha é verde. É. No duro da seca. É. Lá na porta de minha casa tem o mar de milho. Todo dia eu moro os pés de planta dele. E o meu nunca joguei um tiquinho de água. E é mais verde que o dele, que ele mora todo dia. Daqui a pouco o mar de milho vai daqui. Tem uns porcos aqui, ali. Pois é. Pois é. Pois é. Eu vejo ele sempre com um badinho lá todo dia de noite. Jogando água nos pés de planta. E não está bonito que nem o meu pé de agaroba. Chupa muita água, moço. É impressionante, né? Domingo, muito obrigado, moço. Obrigado. Uma prosa aqui. Sempre é bom a gente prosar, lembrar um pouco. Como eu falei, gente. Domingo já esteve aí no nosso canal. Tadellas no início aí. Que ele contou a história do papagaio, né? É. O papagaio que falou aí da... Que roubou a carne. É isso aí, gente. Obrigado. Canal Tadellas. Se inscreve no nosso canal. Muito obrigado. É isso aí. É. É.